Música Uma atividade que se tornou comum para muitos moradores, buscar água no único poço artesiano que funciona no Peaca Pivara, que fica no distrito de Luzimangues, distante a 20 km da capital. Esse aqui foi construído na Agrovila há mais de 10 anos pelo INCRA e Prefeitura de Porto Nacional. Outros dois postos também foram construídos, mas eles não funcionam. E aí com isso a rotina da dona Leide Mar é essa. Ela repete até 4 vezes no dia. A água que está no galão, que ela carrega na moto, é levada para a chácara, onde ela cria animais. Depois de toda essa viagem, a Leide Mar chega aqui na chácara com essa água para dar para os animais. Para os animais, para os porcos, para as vacas. Igual você está vendo aqui, tudo seco, o corvo está seco, o poço que nós temos do lado da casa está seco. A única água que nós temos daqui é 6 km de distância. Aí nós pegamos, nós que temos a sorte de ter a moto, traz na garupa da moto, né? Mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que é no carrinho de mão. Muita gente no carrinho de mão. E muita gente não está aqui porque muita gente teme de cobrar os seus direitos, entendeu? E eu estou aqui pedindo ajuda do poder público para poder ajudar nós, que é só eles que podem ajudar nós. Nós estamos aí com dois poços. Inclusive eu tenho uma rede de água aqui, passa bem aqui dentro da minha chácara, que agora mesmo eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou lá dar água para os porcos para vocês verem como nós estamos fazendo. E toda vez é esse sofrimento? Todo ano é esse sofrimento. Tem 18 anos que eu moro aqui que é assim. No tempo de chiagem não funciona então, que tem que funcionar? No tempo que não tem água, que para de chover, não funciona. Por isso que eu estou só com um barracão aqui e estou morando lá em cima na agrovila. E cuido da minha chácara desse jeito porque não tem água para a gente ficar direto morando aqui. Não tem condições? Não tem as condições de nós morar aqui direto. Aí nós criamos bichos, não pode criar lá, cria aqui. A gente mora porque tem filho, tem criança, tem que lavar e passar, lavar roupa, beber e tudo, cozinhar. E é difícil para ficar carregando em bujão. A água serve principalmente para dar aos porcos. É a única maneira de manter ainda a criação por aqui. É difícil até manter essa criação. É difícil demais. Está muito difícil. Nós temos um poço astesiano na cabeceira, logo aqui, distante de 2 quilômetros. Nós temos um poço astesiano aqui, na cabeceira, lá em cima, na reserva. Tem a rede de água que passa aqui e não está funcionando. Nós estamos sem água tem mais de 3 anos. Esse poço está cego? Esse poço, ele tem água. Nós estamos precisando, tem a bomba dentro. Nós estamos precisando do poder público ver o que está acontecendo, que não está funcionando essa bomba e não está jogando água para nós. Não está chegando a água. Não está chegando a água aqui. Nós estamos precisando do poder público ver isso, porque mesmo a comunidade não tem condição de ver. Mas você lembra da senhora do início da matéria, que estava enchendo um reservatório? Pois é, é a Rosivânia. Ela conta que busca água aqui para ela e para os vizinhos. O reservatório é de mil litros. Ela conta que é o único jeito para ter água em casa. A esperança um dia chegou quando esse outro poço foi instalado. Aqui teve até foto, no início das obras. Mostrava a água jorrando. Mas essa foi a única vez que os moradores viram água desse poço. Essa obra aqui seria de responsabilidade da Agência Tocantinense de Saneamento do Governo do Estado, através do programa Tocantins Sem Sede, que tem recursos na ordem de 90 milhões de reais. Dessa parte, especificamente 5 milhões de reais, teriam sido destinados à construção desse poço, que atenderia os moradores da região. Mas segundo quem mora aqui, há pelo menos dois anos, ele nunca funcionou. E sem nenhuma justificativa. Parte dos 5 milhões também seria para custear a instalação das redes de abastecimento, assim como a instalação da bomba. Mas tem dois anos praticamente que está aqui, cavada, e nunca funcionou. Não tem bomba, não tem fiação, a encarnação foi feita pela metade, a caixa d'água está lá em cima ressecando, correndo risco de ser queimada. Nunca houve um pingo de água. E nós estamos aqui nessa peleja, buscando água para poder sobreviver. Não contemplou todo mundo, não foi nem na metade. E esse poço era para atender quantas famílias? 17 famílias. Mas infelizmente? Infelizmente não está atendendo ninguém. Para a gente sobreviver é que nem vocês viram, a gente busca água a essa distância, para poder sobreviver. E a gente puxa para a gente e puxa para os vizinhos. A instalação da bomba, que era necessária, também não aconteceu. O pessoal que veio instalar a bomba, eles falaram que tem que rebaixar a rede, porque essa rede que tem aqui não suporta essa bomba. Então por isso eles não instalaram a bomba. Não foi rebaixada a rede, não tem como fazer. Aí a gente não sabe a quem recorrer. Estamos aí de pé atado. O que quem vai resolver? Porque ninguém dá uma satisfação para nós, ninguém fala nada. O poço está aqui, parado. A gente precisando de água, passando sede. Como é que a gente vai viver? E aí o que era motivo de felicidade hoje, morar tão perto do poço que não funciona, deixa moradores angustiados. Chegou aqui e a senhora falou, agora vai mudar. Agora vai mudar, mas não mudou nada, né? Porque só abriu e não conseguiu fazer nada mesmo. Para ter água assim, para simples, para tomar um banho, fazer uma comida, como é que é? A gente tem que ir buscar longe. Não é fácil não. E ninguém justifica que o que é que vai fazer? Não, nunca falou nada. O dinheiro foi embora aí? Foi embora e ninguém sabe o que aconteceu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto